E aí galera, meu nome é Dereck e eu sou tatuador há 7 anos. Então, eu comecei a tatuar por influência do meu irmão, também é tatuador, né? Eu quando era mais novo, eu era recepcionista dele, no estúdio que ele tem. E foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com a tatuagem, né? Eu via ele trabalhar, então pra mim foi um pouco mais fácil quando eu comecei, né? Eu já tinha bastante noção de equipamento de tanto ver ele trabalhando, né? E foi a principal influência que eu tive na tatuagem durante muitos anos. Assim, eu sempre desenhei, né? Desde criança eu sempre tive bastante... Eu curtia bastante desenho, né? Mas o fato de eu trabalhar no estúdio, assim, e ter essa vivência junto com a tatuagem, eu acho que me trouxe essa proximidade, né? Comecei a trabalhar com tatuagem, eu era recepcionista com 13 anos, né? Então, desde criança eu tive esse convívio, né? Com o desenho, com a tatuagem, com a arte. Mas sempre teve presente na minha vida, eu sempre estudei, né? Sempre estudei desenho. Total, minha família me apoiou pra caramba. Até hoje, na real, eu tenho muito apoio deles. Acho que são as pessoas que mais me dão força, sabe? Pra mim conseguir meu espaço dentro da tatu e me apoiam muito. Isso é muito bacana, cara. É muito difícil, assim, o começo, né, cara? Principalmente pra mim, foi bem difícil. Assim, eu tive que... Fiz muita tatuagem amigo meu. Não cobrava as tatuagens do começo, porque, assim, não eram desenhos tão bacanas, sabe? Eu fiz desenhos mais pra aprender mesmo a técnica e, puta, foi só em amigos, cara. A galera me ajudou bastante, mas... O começo é bem difícil, cara. Acho que os primeiros anos é... É bem complicado. Mas, assim como qualquer outra profissão, é... É algo que você tem que se dedicar dia a dia pra conseguir um bom resultado, né? Cara, lembra? Minha primeira tatu foi no amigo meu, cara. A gente tava... Eu tatuei ele em casa, cara. Minha primeira tatuagem, a gente fez uns candises japonês na perna dele e tá lá até hoje, cara. A cor ficou excelente até hoje, cara. Incrível. Cara, antes de tatuar, eu já trabalhei de vendedor. Trabalhei em vendedor em loja, já fui recepcionista, já fui recriador infantil. Já fiz de tudo aí, cara. Cara, atualmente eu gosto bastante de trabalhar com Black Work, a linha, assim, maori. Gosto bastante de pontilhismo, linhas geométricas, de trabalhos com ornamental, gosto bastante. Acho que tô me dedicando bastante no... Acho que, assim, no cenário Black Work mesmo. Cara, eu acho que eu senti uma evolução depois que eu comecei a me dedicar um pouco mais em estudo, né? Comecei a estudar pintura. Comecei, por mais que não seja voltado pro que eu tô trabalhando hoje em dia, eu estudei muito realismo. Eu acho que teve... Isso me ajudou bastante, sabe? Mas eu sempre... Sempre estou, até hoje, estudando algo que eu acho que é pra perfeiçoar, assim, sabe? Mas acho que no meu quinto ano de tattoo foi o ano que eu senti mais evolução, sabe? Do terceiro ao quinto ano. Foi onde já tinha aprendido legal a técnica e já conseguia aplicar ele com mais segurança, sabe? E aí eu consegui ter bons resultados de cicatrização e tudo mais. Eu acho que foi um... Com certeza, acho que a tatuagem pra mim que eu... Acho que eu mais curti fazer, que eu tive mais apego foi um trabalho que eu fiz geométrico, um fechamento de braço. Foi num grande amigo meu, o Edgar, que fechou o braço em pontilhismo e geométrico. E ali eu acho que foi onde eu enxerguei aonde, assim, é o começo do que eu mais passo agora, sabe? Que é o pontilhismo, assim, a geometria, né? Eu acho que foi o ponto inicial, foi o trabalho do Edgar, sem dúvida, cara. Cara, daqui cinco anos eu pretendo ainda estar aqui. Acho que eu vou continuar com certeza trabalhando com geometria e com trabalhos maori, que é, assim, é o que eu gosto bastante de fazer. E daqui cinco anos eu quero estar... Eu acho que eu conquistei o local onde eu queria fazer minha história, sabe? E eu acho que agora é só evolução mesmo, é estudar cada dia mais pra conseguir um resultado melhor e conseguir agradar todos os meus clientes, sabe? Tchau, 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 tchau.